O tema que foi me dado para falar foi produção colaborativa de recursos, publicação e uso compartilhado na educação. Então, eu estou tentando fazer aqui, e ao mesmo tempo também pediram que eu falasse um pouco do que a gente está fazendo na Cátedra Unesco. Então, eu vou tentar fazer um bem bolado de falar dessas duas coisas. Vou começar falando um pouco sobre Réa e quais são as diferenças do que canje, particularmente, a produção e por que é importante pensar em Réa para quem produz. E depois eu vou falar um pouco sobre questões um pouco maiores, sobre como a gente está tentando investigar a questão de recursos educacionais abertos, partindo da questão da produção. A Cátedra Unesco de Educação Aberta começou há pouco tempo, foi em 2014. É um projeto da Unesco que agora está presente em seis países, a Eslovenia, a Nova Zelândia, Canadá, México. Enfim, são seis grupos que têm uma coordenação para tratar desse tema de educação aberta e recursos educacionais abertos. E a gente trabalha em conjunto em temas de interesse global nesse escopo de recursos educacionais e educação aberta. Mas é um projeto relativamente recente aqui na Unicamp. Bom, o ciclo Réa, eu não vou entrar em detalhes, mas acho que é importante lembrar as coisas bem básicas do que a gente está falando e o que é muito bacana e o que não tem nada de novo. O ciclo de recursos educacionais abertos, que eu empresto um cara que chama Schneiderman, que não fala sobre isso, é um ciclo relativamente curto de produção. Você busca recursos, que todo mundo faz, você entra online, acha alguma coisa que você quer usar, você relaciona esses recursos com outras coisas que você acha interessante. Nesse ato de relacionar o que você pegou, um vídeo com outro texto que você criou, o que quer que seja, você automaticamente está criando uma coisa nova. E, se você for generoso, você vai compartilhar essa coisa com alguma outra pessoa que possa utilizar e fazer uso disso para fechar esse ciclo de buscar novamente uma coisa nova. É um ciclo relativamente simples, não tem nada de muito novo nisso. Mas existem diferenças muito importantes entre um processo de produção de recursos no modo mais tradicional e quando a gente começa a pensar no processo de produção de ré. E eu vou só ressaltar alguns deles para a gente poder ter essa discussão. Bom, óbvio é que a gente está falando que o recurso aberto é aberto e o recurso tradicional é fechado. Se não tivesse a dicotomia, a gente não estaria nem aqui. Algumas coisas são importantes. No processo tradicional de produção de material didático, você tenta evitar o máximo possível qualquer questão de contexto. Você pode até se preocupar com onde esse material vai ser usado, mas contexto não interessa. Você tenta fazer um recurso que pode ser usado no maior número de contextos possíveis. Isso é uma falha logo de cara. Todo mundo sabe que nenhum recurso de idade serve para todos os contextos. Mas a gente ignora isso e fala, bom, azar, o que a gente tem é o orçamento, é o tempo. Joga e vê o que acontece. Na questão de recursos abertos, a gente já pensa logo de cara que o contexto nunca vai ser apropriado. Você já sai com essa noção logo de cara. Isso tem umas implicações interessantes. O recurso aberto é feito para ser usado em domínios diferentes. Quando você cria um material didático para o ensino de matemática do terceiro ano, você está pensando em uma coisa muito específica, num contexto muito específico de uso. Você não está preocupado com aquele material sendo usado em contextos diferentes, em domínios diferentes. Quando você pensa em ré, você logo de cara tem que começar a pensar nesse sentido na produção do material. O controle, por consequência, nunca está na mão do criador. Uma editora produz um livro, o controle é totalmente na mão daquela pessoa que está produzindo o livro. Quando a gente produz recursos educacionais abertos, a ideia é que você sempre cede o controle. Quando ele sai da sua mão, você já automaticamente assume que ele não vai ser usado daquela maneira. Você já cede o controle e já pensa que, no ciclo de produção, você é só o primeiro passo na produção daquele material. E isso tem implicações bem razoáveis para quem produz um material lindo e maravilhoso, que acha que está pronto, perfeito, para ser utilizado. Não é só um pensamento posterior. Criei o recurso e agora vou jogar na rede e ver o que acontece. Não, estou criando o recurso pensando que, logo que ele sai da minha mão, ele já não vai ser o mesmo quando chegar na mão de outra pessoa. Aí você transfere o locus de controle para a pessoa que está usando. Só que ela não está só usando mais. Isso dá uma certa apiração quando você começa a pensar na produção de recursos, de material didático, como a gente faz tradicionalmente. Você já, por consequência, pensa que o seu material vai ser modificado. Ele não é perfeito, ele não está apropriado, ele não funciona. Você já imagina que não vai conseguir fazer o que funcione para todo mundo. Isso também tira um pouco de controle como autor. Você pensa que ele vai, talvez, satisfazer algumas pessoas, mas que, logo de cara, a pessoa que estiver em um contexto muito diferente vai ter que mudar aquilo lá. E você tem que fazer um esforço, então, quando você produz o recurso, para que ele seja adaptável. Isso a gente faz muito pouco. Você quer entregar o material bonito, você não quer entregar o material pronto para ser modificado. Quando você faz uma análise de usuário, qualquer padrão de design instrucional começa com quem vai usar isso aqui, né? A gente sempre faz essa primeira pergunta. E a pergunta também, de novo, é uma pergunta relativamente inútil, a não ser que você tenha um contexto muito pequeno. Porque, se você jogar um material didático na rede, você não tem a menor ideia de quem vai usar esse recurso. Então, fazer análise de usuário para um curso aberto é uma coisa que é uma incongruência enorme. Você não tem noção de quem vai usar aquilo e, por isso, justamente, você precisa ceder controle. Senão, você vai dar um tiro no escuro toda vez. Você vai atingir uma pequena margem da população. Isso tem consequências claras para a produção, né? Por um lado, se você pensa no material tradicional, a gente ataca essa questão com as coisas mais comuns de réia. A gente fala, pô, mas o material tradicional precisa ter um formato aberto. Ele precisa ter uma licença aberta. A gente precisa pensar em outros contextos. Então, a gente ataca as coisas mais de superfície, vamos dizer assim, quando a gente produz um material. A gente fala, bom, primeiro, antes de tudo, esse material precisa ter uma licença livre, uma licença aberta para que as pessoas possam legalmente mexer com aquilo. E precisa ter um formato aberto para que as pessoas possam tecnicamente manipular. Senão, a gente nem começa a conversa. Então, esse é o primeiro... Logo de cara, a gente tem um problema com o material tradicional que a gente resolve dessa maneira. Por outro lado, também, réia não é uma coisa... Não é uma praia, né? Não é lindo e maravilhoso. Você precisa ter muito tempo para poder lidar com essas questões. Você tem um custo associado a isso. Você tem gente para mexer em material. Você, como um profissional, para pegar uma coisa e adaptar, isso demanda um certo tempo. Demanda uma série de habilidades que a gente ainda não desenvolveu. Em grande parte. De mexer com esses tipos de recursos. Então, não é também só o fato de a gente ter umas licenças em formatos abertos, de repente, a gente está no paraíso e todo mundo vai poder mexer e vai ficar tudo maravilhoso. Mas o importante dessa lista é pensar como é que você, quando produz o material, já pensa nisso e não faz o contrário, que é, agora que o material está pronto, eu vou tacar uma licença Creative Commons no negócio e... Pô, está resolvido, entendeu? Está livre, né? Qualquer um pode fazer aquilo. São pensamentos radicalmente diferentes sobre a produção de material didático. E um que a gente não está acostumado a fazer. Então, no uso tradicional, no recurso tradicional, você pensa em duas partes só desse ciclo, né? Por um lado, você busca, você vai no YouTube e acha alguma coisa, vai no Flickr, vai na Brasiliana e baixa um documento, o que quer que seja, e você usa. Ou, por outro lado, você tem alguma coisa no teu computador ali que você criou e você compartilha. Você vê as duas pontas desse ciclo, né? Mas o meio, o miolo mesmo, a gente não pensa muito que são essas duas questões do meio, que são o reuso e o remix. Isso a gente nunca pensa. A gente sempre pensa que vai ter alguma coisa lá para usar, a gente vai baixar, usar, ou eu vou pegar alguma coisa que eu tenho e vou jogar na rede para alguém usar. Esse miolo é que é o grande problema. A gente não sabe muito bem lidar com esse contexto ainda. Por outro lado, a gente fica um pouco com... Se a gente não parar muito para pensar e não for muito crítico com a noção de como a gente trabalha com réia, a gente fica muito preso na noção de que o aberto é simplesmente a hora que a gente tiver as licenças resolvidas, que é a grande discussão de réia. A gente vê a questão dos formatos, que quase ninguém discute. O Sérgio Amadeu vai discutir, mas a gente quase nunca discute. Que são extremamente importantes. A questão de protocolo. Se a gente conseguisse resolver isso, a gente teria alguma mudança em prática. Esse pensamento meio causal em educação é muito comum. Se a gente colocar... Vou usar clichê, mas se a gente colocar os computadores... Se a gente tiver uma... Se a gente acha que automaticamente, vários pontos de interrogação, se alguma coisa magicamente acontecer, a gente vai ter mudanças em práticas e as coisas vão simplesmente magicamente acontecer. Apesar de a gente saber que isso não é verdade, a gente sempre nutre uma certa esperança de que, se agora o portal fosse aberto, a gente vai ter muitos usuários. Se agora o portal for aberto, as pessoas vão reutilizar. Então, apesar de isso ser extremamente importante, essa relação não existe. A gente não vê isso acontecer. O mais importante é que a gente nem conseguiu resolver a questão das licenças ainda. Se esse é basicamente o que começa toda a discussão de ré, que a gente pensar em licenças abertas, ou seja, nós temos todos os nossos problemas, agora temos mais um que é pensar nas licenças, a gente não conseguiu nem resolver essa questão. A gente fez um levantamento no final do ano passado de 50 repositórios na América Latina. A gente pediu para as pessoas indicarem ao redor da América Latina quais eram os repositórios exemplos que elas tinham para dar para a gente, em termos de ré. O que elas usavam, o que elas recomendavam. E a gente foi analisar um por um. Gastamos um tempo, tem uma tabela enorme, para analisar o número de fatores desses repositórios. Uma das coisas que a gente descobriu é que 44% dos repositórios que eram abertos usavam um termo de todos os direitos reservados. Começa a ficar complicado. 20% não diziam nada, ou seja, de todos os direitos reservados. Então, uma boa maioria desses repositórios que eram os exemplos para o ensino básico de ré, que é uma área relativamente forte, não eram, para começar, não passavam pelo primeiro crivo, que é a questão da licença, que, teoricamente, é a mais fácil. Você pega um consultor, o cara senta com você, a pessoa senta com você, você pensa em uma política, ataca a política, muda a licença, acabou. Para muita gente é isso. Para outras pessoas é mais complicado. Para outros repositórios a coisa é muito mais complicada. Mas a gente não conseguiu nem fazer isso ainda. Então, como é que a gente pode imaginar que a gente vai conseguir fazer com que as práticas mudem? A gente pode imaginar, senão a gente não estaria aqui. Uma das coisas que a gente sempre... E me preocupa, e acho que preocupa outras pessoas, é que a gente pode cair... Se a gente ficar só pensando na questão das licenças e ficar só focado em licenças, a gente não vai ver isso acontecer. A gente não vai perceber que isso está acontecendo e já está acontecendo. E isso é o seguinte. Cada vez mais você vai começar a ver na mídia essas frases de relação causal entre... Esse exemplo. Com aulas digitais, notas só vai ter 30% no Rio. Estamos no Rio, que é legal. E outro aqui de baixo, que é um exemplo muito mais comum, que é smartphones aumentam notas de luz de baixa renda. Não fui eu que inventei essas frases. Essas frases acontecem periodicamente. Logo, logo, você vai ver recursos educacionais abertos promovem... A nota subiu 30%. Dá mais um ano, dois, você vai começar a ver isso acontecer. Isso é extremamente pernicioso para o movimento, porque a gente começa a ter expectativas que a gente não vai conseguir fazer funcionar. Simplesmente não vão ser verdade. Quando isso acontece, a gente fica um pouco escravo dessa potencialidade técnica do negócio. Se a gente trabalhar nessas coisas mais de superfície, se a gente ficar na superfície de tratar de licenças, de tratar só de formatos e fazer os repositórios sem abertos, com protocolos internacionais, a gente resolveu a questão. A gente fica um pouco enamorado com a potencialidade técnica do negócio, mas esquece que, na verdade, o movimento todo é embasado numa ética. E não mais que isso. Não precisa ter uma razão técnica para mexer com ré. Você precisa ter uma razão ética para mexer com ré. A razão é que você trabalha com recursos abertos, porque, eticamente, faz sentido. A educação que a gente quer é trabalho nesse sentido. Você não tem que saber que é mais eficiente. Eficiência não entra no fator. Pode ser muito mais eficiente, mas não é o fator que deveria direcionar os projetos que a gente faz com recursos abertos. Isso a gente, claro, empresta muito do software livre, mas a determinação de um projeto de ré depende da parte técnica, mas ele tem que ser direcionado pela parte ética. O que a gente quer para a educação? O que a gente quer quando a gente produz colaborativamente? Por que a gente quer produzir colaborativamente? Porque é assim que a gente quer produzir. É assim que tem que ser. É assim que a gente pensa que a educação deveria ser, que os professores tivessem tempo para colaborar e produzir colaborativamente. A gente não faz isso. A gente não tem tempo para fazer isso. Então, essas questões para nós são importantes. Então, a pergunta que a gente está fazendo agora quando a gente investiga a produção de recursos abertos é que tipo de atividade a gente quer. Que tipo de coisa a gente gostaria de ver na produção de recursos abertos? Como é que a gente vê essas atividades? E nisso a gente sabe muito pouco. A gente não sabe. Aquele miolo entre o uso e o compartilhamento, aquelas duas questões de remix e reuso, a gente não sabe. Ainda não sabe muito bem como é que isso acontece. A gente não investiga muito. Não é muito sexy, acho que investigar essa questão. E a gente não tem muita noção de como isso acontece. E quais são as condições que fazem com que isso aconteça. A gente tem um número enorme de barreiras e coisas que as pessoas deveriam fazer, mas ninguém para para olhar como é que isso acontece. Isso já acontece. A gente sabe que as pessoas fazem remix, fazem reuso, pegam coisas emprestadas e tudo mais, só que elas não fazem legalmente. Isso me preocupa muito. Me preocupa muito mais o fato de entender como é que elas fazem isso. Se depois elas puderem fazer com uma licença livre, maravilha. Ainda mais no Brasil, a gente sabe que todo mundo baixa tudo e vai olhar a licença, eventualmente, se for publicar em algum lugar. Mas a gente sabe que isso não é uma preocupação corrente no nosso país. A gente não está preocupado com uma licença. O cara baixa um vídeo do YouTube e vai usar na sala de aula. Não está preocupado. A licença não tem o menor fator. O interessante não é a potencialidade técnica, é a dimensão ética do negócio que a gente não entende nada. A gente não sabe muito bem como isso acontece. Então, a gente está tentando ver um pouco dessas condições. Então, se você pegar, por exemplo, um documento bacana da Unesco que fala sobre o que professores deveriam fazer com relação à REA, o que docentes deveriam fazer, você vê uma lista muito legal. Desenvolver as habilidades necessárias para avaliar, eles deveriam publicar a REA, deveriam trabalhar em equipe, acionar redes e comunidades, estimular a participação dos alunos. E, se você tirar a palavra REA dessa lista, você poderia estar lendo essa lista na década de 70. Estimular redes, encorajar os alunos. Se encorajar os alunos, você pode ir até na década de 20, 1890. Quer dizer, não são questões novas. A gente sabe tudo isso. Agora, tem um papel para REA? Com certeza, a gente acha que tem. Tem uma dimensão ética? Tem. Mas como isso funciona? Ninguém sabe. A gente não tem a menor noção. A gente está começando a sacar isso aqui agora. Então, para analisar esse negócio, eu vou dar um pulo intelectual aqui bem razoável para tentar explicar como a gente está tentando ver essa noção. Porque tem um lado muito instrumental que a gente importa, que são coisas muito bacanas, via órgãos de fomento internacionais e organizações multilaterais, que são muito bacanas. Mas, na hora que a gente traz para cá, a gente tem que pensar no nosso contexto de trabalho como educadores. E a gente está tentando avançar uma metodologia, na verdade, é um arcabouço para pensar em como isso funciona em projetos. Agora, eu trabalho muito mais na educação básica, trabalho um pouco na formação de professores, muito mais com a UAB e coisas desse tipo, para investigar essas coisas. Mas isso aqui se aplica um pouco melhor, por conta do MEC, se aplica um pouco melhor na educação básica, mas eu deixo, se servir para vocês no escopo do que vocês estão trabalhando, espero que sirva, vale a inferência. Esse ciclo eu chamo de ciclo de geringonça e jeitinho gabiarra. E, primeiro, eu vou definir os três termos para dizer por que a gente usa esses três termos para embasar o pensamento nesse projeto, nesse projeto de pesquisa. Bom, geringonça. Eu vou pegar uma definição do artesanato, que é uma definição maravilhosa de geringonça. Eu não sei se vocês já viram alguma geringonça, tipo a da Hilton funcionando, alguma coisa no Museu do Pontal, alguma coisa assim, vocês já viram? Fantástico, não é? Se não for no Museu do Pontal, pode ir. Vale muito a pena. Mas isso é uma definição de artesanato. Uma geringonça é um tipo de máquina de fabricação caseira. Em sua feitura... Vou ler para facilitar. Em sua feitura são utilizados diversos materiais e quaisquer outros produtos que, reciclados, possam vir a contribuir para a criação de um sistema que permita a articulação das figuras e personagens. Vai pensando numa escola, tá? Por ser uma criação única e não obedecer a projetos e planos prévios, poucos, além de seus próprios realizadores, são capazes de consertá-los. As geringonças podem ser criações complexas. Pensa num projeto de fomento que chega numa escola. Tipo, chegou o UCA, ou chegou o Proinfo, ou chegou o projeto de formação de professores para X. Essa, mais ou menos, é a lógica da geringonça. Alguém está lá pensando em alguma coisa, dá uma reciclada em umas três ou quatro coisas diferentes, junta num projeto. A pessoa mesmo não sabe muito bem como é que funciona, mas é extremamente complexo e chega em algum lugar para ser implementado. Esse é, mais ou menos, 90% dos projetos de fomento do Brasil. Quando você recebe uma geringonça, sendo um bom brasileiro, você vai usar o seu jeitinho. E a melhor definição de jeitinho que eu conheço é entre o sim e o não, entre o pode e o não pode, o brasileiro sempre acredita que existe um talvez. O pior que a geringonça seja, e por mais impossível que seja de entender o que está acontecendo, você tem que dar um jeito. Chegou, você tem que fazer alguma coisa. Quando você deu um jeitinho, a consequência de um jeitinho em cima de uma gambiarra, vou até fazer uma equação matemática, mas é estourar um pouco o limite, você termina com uma gambiarra. A gambiarra é, no formal, o desvio de um prolongamento ilegal de um ponto de fornecimento de energia elétrica, comumente conhecido como gato. Isso é um gato. Quando você faz isso, você tem um ciclo. E esse ciclo não é... Ele é um ciclo teórico, mas ele é um ciclo que é mais ou menos como operam as instituições de educação no Brasil, principalmente no ensino básico, com relação a qualquer tipo de iniciativa, como o REA, como tecnologia educacional, como mídias de educação, como qualquer um desses projetos inovadores. É esse sistema que está por trás do movimento desses projetos. É nessa piscina que as pessoas, que os educadores estão nadando. Vem uma gambiarra, vem uma geringonça, eles dão um jeitinho, sai uma gambiarra, volta, vira uma... É um ciclo que sempre existe. E REA entra nessa coisa. A gente chega para os professores falando agora chegou REA, agora você vai poder fazer. Mas é essa a piscina. É aí que você está nadando. Então, algumas das coisas que são implicações desse ciclo de jeitinho gambiarra e geringonça são as coisas que a gente já sabe há décadas que impedem que esses projetos funcionem. Então, eu peguei alguns de manuais de REA, outros de áreas de tecnologia, mas as pessoas não sabem usar. Falta tempo, não tem manutenção, falta banda larga, a formação sempre é de curto prazo, tem que negociar com a gestão, o professor é preguiçoso, que é um discurso que sempre aparece, sempre volta quando alguém não quer usar alguma coisa. Imposição de projetos, manutenção precária, e por aí vai. Essa lista podia continuar por cinco páginas. Essas coisas a gente pode olhar como uma tendência a não querer fazer as coisas, mas você pode também olhar por uma outra ótica, que é essa ótica do jeitinho, que é uma tática. As pessoas reagem a projetos que são geringonças. As pessoas não simplesmente deitam, elas tentam fazer alguma coisa com esses projetos para que elas possam reagir e criar alguma coisa com aquilo. Então, as pessoas têm astúcias, têm táticas, têm estratégias, e elas tentam aumentar a margem de manobra delas, os professores tentam fazer isso quando elas estão lidando com projetos que não vêm muito bem formatados para elas trabalharem. Veacos. Outro termo que tiver que estar no ciclo. Veacos é um bom termo. Então, o que a gente fez? A gente começou a ver... Bom, se os educadores normalmente estão trabalhando nessas condições, e a gente quer que eles agora façam remix, reuso, começem a compartilhar, ter tempo para poder sentar juntos e colaborar, e produzir réia, e remixar réia, a gente tem que voltar um pouco para esses estudos na área de tecnologia e educação, mídias. São as coisas que a gente está falando há um bom tempo. Como é que são essas condições ali? Quais são os entraves? Quais são as relações que fazem com que as pessoas possam ou não possam trabalhar com esse processo de remixagem? Se o cara não tiver tempo para colaborar com outro professor, não vai acontecer colaboração. É muito simples. Mas quais são as organizações e as demandas institucionais para que isso aconteça? Quais são as recompensas para que isso aconteça? Como isso está codificado? A gente precisa saber. Então, você pode falar, fazer uma formação de 48 horas sobre colaboração e não vai adiantar nada. A gente já sabe disso. A gente precisa se apropriar desse tipo de olhar para pensar em recursos educacionais mais abertos. Então, a gente sistematizou esses fatores, olhamos um monte de coisa, chegamos a mais ou menos uma lista que ainda é pequena, mas conseguimos sintetizar uma lista de algumas coisas que a gente está olhando. E agora, só para fechar essa perspectiva do que a gente está tentando fazer, não tenho intenção nenhuma que vocês consigam ler isso, a gente está começando a modelar essas relações. A gente está começando a entender quando tem um professor ali que está fazendo alguma coisa, como é essa relação dele com a comunidade, como é a relação dele com a liderança da escola, com as políticas, como é que essas coisas alavancam ou não deixam alavancar a autonomia, a margem de manobra daquela pessoa para poder fazer o que a gente está pedindo. Você pode fazer uma formação maravilhosa, mas, se você não olhar o sistema como um todo, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Você não vai nunca entender como é que você pode efetivamente ajudar um professor a remixar o material. Você vai fazer formação, vai ter uma postila muito bacana, você vai lá, mas a política continua igual, a relação com os pais continua igual, a relação com os colegas continua igual, não tem tempo para fazer nada, o equipamento continua quebrado, não adianta nada. Ou a gente mapeia essas relações e começa a entender num contexto bem brasileiro como isso acontece, ou a gente vai ter um discurso lindo sobre recursos do Caso Nas Abertas que vai ser mais um que, devagarzinho, vai sumir e a gente vai esquecer disso no futuro. Então, a gente quer, nesses projetos que a gente está começando agora, a gente está olhando essa questão no que tange a produção, olhando esse ciclo de buscar, relacionar, criar, compartilhar, nessa relação da situação muito real do professor brasileiro, da pessoa que está lá tentando fazer alguma coisa nesse ciclo que está sempre presente em termos de projetos. E, com isso, a gente espera entender um pouco melhor como é que essas relações funcionam, como é que a gente pode realmente alavancar as possibilidades para que as pessoas trabalhem. Ora, aqui pode ser um pouco diferente, o ensino superior sempre é um pouco diferente, mas não necessariamente mais fácil. Então, quando a gente começa a ver essas relações de apoio institucional, de recompensa, de algum tipo de mérito por fazer uso de ré, de ter tempo para colaborar, é um exercício muito interessante começar a mapear isso, colocar uma pessoa no centro desse sistema e tentar mapear essas relações e falar assim, qual é realmente a condição que você dá para essa pessoa trabalhar com recursos abertos? Quais são as condições verdadeiras? E a gente tem todos esses fatores identificados. A gente sabe muito bem o que ajuda ou não ajuda uma pessoa a fazer. A gente escolhe não olhar. O que eu sugiro é que a gente olhe, senão a gente não vai conseguir avançar nada em ré. Obrigado.